O poliamor no ordenamento, se a gente considerar o ordenamento jurídico como legislação, nós não temos ainda essa previsão legal. O que ocorre é que alguns tribunais e alguns juízes vêm reconhecendo as uniões simultâneas, para efeitos principalmente previdenciários e sucessórios. Então, após, normalmente, após o falecimento, pelo que eu tenho visto, acompanhado, após o falecimento, normalmente do homem, acontece isso, porque as relações comumente são entre um homem e duas mulheres. Aí, a partir do momento que esse homem falece, as mulheres pleiteiam os direitos previdenciários e sucessórios, e os tribunais, com alguma resistência, têm reconhecido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, recentemente, salvo engano, em agosto deste ano, ele reconheceu, por maioria, o direito previdenciário e sucessório em uniões simultâneas. Mas, nessas uniões, não está claro se há o consentimento ou não. Aparentemente, pelo que a gente lê do acordo, não há o consentimento. Então, esse relacionamento é clandestino, essa união paralela. Então, aí, não sei se caracterizaria um poliamor, porque não há esse consenso. Mas, o tribunal, os tribunais têm reconhecido. O STF ainda há uma resistência, teve um julgamento por repercussão geral, que gerou até o tema, salvo engano, 529, que ele veda esse reconhecimento. Mas, a tendência, a princípio, é que, no futuro, venha a ser reconhecido pela jurisprudência. E aí, o tribunal, o tribunal, o tribunal,